Você não pode provar nada. Quem vai acreditar na sua palavra contra a minha? Você é um criminoso procurado. E eu sou uma empresária respeitada. O que é que você vai poder fazer? O que eu posso fazer? Deixa eu lhe mostrar uma coisa. Me reconhece isto? Não. Eu nunca vi isso na minha frente. Ah, estranho. Porque as suas impressões digitais estão nesse vidro. As suas, as da Soninha e a do Naldo. É, o Naldo. Eu não podia deixar a prova do seu crime na casa. E o Naldo, seguindo as minhas ordens, guardou a prova para mim. E fez chegar as minhas mãos antes de ser preso. Mal sabia ele que ele também podia ser vítima do mesmo remédio. Não é curioso? É quase literário. Daria um bom romance policial, não é? E por que você mandou envenenar o Naldo? Queima de arquivo. Mas vamos deixar este assunto. O que interessa a você saber é que naquela fatídica noite, a Soninha, seguindo as suas ordens, derramou metade desse frasco no uísque do Zé Paulo. E que ele estava mortinho da Silva quando o Naldo atirou. Primeiro na Soninha. Depois, nele. Essas acusações são absurdas. Nenhum tribunal vai aceitar. Eu tenho um excelente advogado. E o Chico? Nós todos sabemos que pior que o julgamento de qualquer tribunal vai ser o julgamento do Chico. Delegado e enganado pela esposa assassina. Você quer perder o Chico para sempre? O que é que você quer de mim? Eu? Minha cara Amanda. Se você dominar o seu temperamento e me escutar até o fim, quando você sair daqui, terá descoberto que poderá ser uma mulher rica. Infinitamente rica. Muito além do que poderia supor. Do que é que você está falando? Seu pai lhe deixou mais. Muito mais do que você poderia imaginar. Eu não estou entendendo. Eu e seu pai éramos, digamos assim, sócios do Zé Paulo no empreendimento muito, muito valioso. O Zé Paulo traiu e matou o seu pai. Eu gostava muito do Chinoco. Nós tínhamos um pacto, quase um pacto de sangue. Portanto, tudo que era dele será seu. Sem impostos, sem partilhas, sem família metida no meio. Tudo será seu, Amanda. Só seu. Do jeito que o Tinoco queria. Então, está mais interessada agora? Hã? O que foi, mãe? O que era essa? Onde você estava? Ah, estava na Isabel. Parece que teve uma briga ontem, a Judy desapareceu. Todo mundo está muito preocupado com ela. Amanda deu notícias? Deu. Ela ligou. Falou com a Paula. Falou que ia passar o dia lá em Campo Lindo. Graças a Deus. Pelo menos isso. Mã, do que você está falando, hein, mãe? Pelo menos uma das sumidas apareceu.